Bom dia, boa tarde, boa noite, internautas do Brasil e no ar, sustentabilidade a serviço da humanidade. Tá na hora de pensar, tá na hora de preservar, tá na hora de mudar, tá na hora de parar. Tá na hora de pensar, tá na hora de preservar, tá na hora de mudar, tá na hora de parar. Pare, pense, preserve a natureza, piu, 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 pare, pense, preserve a natureza. Piu, 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 pare, pense, preserve a natureza, piu, 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 pare, pense, preserve a natureza. Tá na hora de refletir, tá na hora de reduzir, tá na hora de reutilizar, tá na hora Tá na hora de reciclar, tá na hora de refletir, tá na hora de reduzir, tá na hora de reutilizar, tá na hora de reciclar. Pare, pense, preserve a natureza, piu, 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 pare, pense, preserve a natureza, piu, piu, piu. Tá na hora de pensar, tá na hora de preservar, tá na hora de mudar, tá na hora de parar. Tá na hora de pensar, tá na hora de pensar, tá na hora de preservar, tá na hora de mudar, tá na hora de parar. Pare, pense, preserve a natureza, piu, 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 pare, pense, preserve a natureza. Porque se preserva a natureza Tá na hora de refletir Tá na hora de reduzir Tá na hora de reutilizar Tá na hora de reciclar Tá na hora de refletir Tá na hora de reduzir Tá na hora de reutilizar Tá na hora de reciclar Pare, pensa e preserva a natureza Piu, piu, piu Pare, pensa e preserva a natureza Piu, piu, piu Pare, pensa e preserva a natureza Piu, piu, piu Pare, pensa e preserva a natureza Piu, 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 pare, pense, preserve a natureza Preserve a natureza Pare, pense, preserve a natureza E no programa de hoje nós vamos falar de nossas ruas A rua da minha cidade Como será que está a rua da sua cidade, meu caro internautas? Como será que está a rua do seu vizinho? Como será que está a rua dos seus familiares? Será que a rua está limpa, está bonita? Como será que estão as nossas ruas? Então no programa de hoje nós vamos fazer uma reflexão Falando exatamente das nossas ruas Como está a limpeza de nossas ruas? Vamos cada um adotar a nossa rua? Preservar? Para que a nossa rua seja uma rua bonita, saudável, ok? Então primeiramente nós vamos chamar o vídeo sobre poluição E a seguir nós vamos fazer aqui um breve debate Com o convidado especial de hoje Que é o Dono Reito Brega de Poada, Grande São Paulo Ok? Vamos ao vídeo então? Já estrangei aí, pessoal Alô, meu irmão Vamos acabar com a poluição Precisamos respirar Precisamos mudar Sujar pra quem se precisamos Viver com saúde feliz Sujeira, maltrata o nariz Sujar pra quem se precisamos Viver com saúde feliz Sujeira, maltrata o nariz Coluição, poluição Contaminos olhos e o humano Parei de sujar a cidade Seja ouro de a humanidade Sujar pra quem se precisamos Viver com saúde feliz Sujeira, maltrata o nariz Sujar pra quem se precisamos Viver com saúde feliz Sujeira, maltrata o nariz Seja decente Seja ouro de a humanidade Que quer solução Seja ouro de a humanidade 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 Sujar pra quê? Se precisamos viver com saúde feliz Sujeira, maltrata o nariz Sujeira, maltrata o nariz Sujeira, maltrata o nariz Sujeira, maltrata o nariz Sujar pra quê? Se precisamos viver com saúde feliz Então a música aí deixou essa mensagem interessante pra todos nós Porque afinal de contas o que nós precisamos é de viver com saúde feliz Porque sujeira, maltrata o nariz Dona, eu sei que você tá aí com um pouquinho de ressaca, indo para a volta Entendeu? Bocejando aí, eu sei que você tá meio cansado Foi difícil a gente chegar até aqui Porque eu acho que a maioria das pessoas ainda tá meio Pouquinho de ressaca do carnaval E o carnaval, você sabe que muitas vezes Principalmente o carnaval de rua Deixa as ruas sujas Cheio de latinha de cerveja Cheio de papel As pessoas fazem aquela sujeirada toda Eu gostaria de saber como foi o teu carnaval Como foi essa semana corrida aí Que deixa a gente muito cansado Alguns vão pro baile Outros vão pra carnaval de rua Avenidas, etc Queria saber como foi teu carnaval E como ficou tua rua lá Que é o tema de hoje Nós vamos falar exatamente da sujeira de nossas ruas Como foi então seu carnaval E como está sua rua hoje, depois do carnaval? Bom, primeiramente eu queria dar uma boa tarde a todos os internautas Que tá assistindo esse programa E agradecer ao meu amigo Juscelino também, né? De Oliveira, por ter me convidado E o meu carnaval... Você já é sócio do programa, né? Tá sempre aqui, graças a Deus Seja sempre bem-vindo Então o que acontece, rapaz? O meu carnaval, ele é um pouco monótono Porque eu já não brinco mais carnaval Apreciei o bom carnaval, né? O carnaval legal mesmo é carnaval de rua Antigamente você brincava na rua, todo mundo se divertindo Hoje o carnaval de hoje já tem um pouco de maldade, né? Maldade, muito custo, dinheiro e tal E é mais carnaval de salão, né? Então é isso aí E sobre a rua, rapaz, a rua em que eu moro Então eu moro numa rua, né? Uma pequena rua Praticamente É uma rua sem saída, né? É pra ser uma rua bem sensibilizada Limpa Porque só tem nós Não entra pessoas estranhas Que trans, né? Pra lá e pra cá Então A nossa minha rua, ela é bem limpa Embora, né? Os vizinhos Deixem a desejar, né? Que às vezes vem Suíra das avenidas Entra tudo na rua Então fica na frente das portas Dessa pessoa Nem todos têm a paciência De ir lá e limpar, né? E quando chove, por exemplo Imposta muita água por causa disso Por quê? Porque nem todos têm a sua guia rebaixada E o que eles fazem? Então na frente dos portões Eles fazem aquela rampa E deixa uma valetinha Mais ou menos Uns 8 centímetros Onde que a água corre ali dentro E quando vem muita sujeira Ela para ali, entendeu? E começa a fazer aquela inundação Aí a gente vai limpa e tal Mas sempre com manter limpa Na sua cidade Especificamente lá Na sua rua Existe coleta seletiva O prefeito tem colaborado Para que as ruas sejam limpas Porque às vezes tem prefeito por aí Que não tira a bunda da cadeira A cidade fica imunda E a população Acaba sofrendo com isso Não, lá é legal Lá a gente tem essa coleta seletiva E é toda semana Cada dia em um bairro E está valendo muito a pena Porque hoje a gente Tudo que é reciclado Que você A gente é sobre o nosso programa Que é sustentabilidade Então você vê Hoje a lata de óleo Caixa de leite Lata de maçã de tomate Então você tem na sua casa O recipiente E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL